Ayrton! 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 coisa estabelecedora a situação odontológica do povo brasileiro, é um entendente, um povo desdentado, um resumo. E essa ONG faz um trabalho para crianças carentes das periferias, crianças que são marcadas por um estigma muito forte devido a ter dente de jacaré, as crianças têm apelido de jacaré, de tudo, e banguela. É um trabalho muito bonito, e esse ano nós estamos lançando um manifesto em prol do terceiro setor, de pessoas que fazem. Não é bem uma chamada na xinxa da sociedade, que a sociedade tem que ser mais solidária, nada disso. Não é aquela coisa do Bonovox, vendendo politicamente correto. Não, é uma celebração apenas porque a gente tem o prazer de fazer o bem. E nós vivemos numa sociedade, assim, do hedonismo, onde o culto ao prazer é politicamente inatacável. Então já que a gente tem o prazer de fazer o bem, a gente passa a ficar inatacável politicamente, porque a gente está cultuando o nosso próprio prazer apenas. Só uma questão de hobby, cada um tem um hobby. Eu tenho uma ONG lá na Bahia, que é o Instituto Planeta Água. A gente faz um trabalho de replantio das matas ali, da mata Ribeirinha ao Rio Jaguípe, é no norte de Salvador. A ONG é de educação ambiental também. Aliás, eu aderi, eu me filiei ao PV esse ano aqui, porque é um partido muito promissor, assim, para a juventude brasileira, de aderir à questão ambiental, que é a grande questão brasileira. Precisamos trazer o agronegócio para dentro do ambientalismo, e o ambientalismo para dentro do agronegócio também, que é um desafio muito grande de união, assim, já que a gente conseguiu inventar um presidente barbudo, sindicalista, de esquerda, marxista, e que agradou aos mercados financeiros, afinal, é um país que hoje é a escolha mundial do dinheiro todo. Nós conseguimos inventar uma esquerda viável, uma esquerda light, um socialismo todo morindo, o nosso socialismo brejeiro aqui, a brasileira. A gente acha que vai conseguir inventar o ambientalismo do agronegócio ou ruralismo ambiental. Acho que ele vai conseguir essa... Brasil é o país dos contrastes e das surpresas, dos paradoxos, enfim. Então, eu estou lançando essa música, é uma música que eu fiz para essa ONG que se chama Vem Ver o Sol Nascer. Então, eu vou cantar um pedaço da música para vocês entenderem o que é a mensagem. Vem ver o sol nascer, vem ver... Vem ver o sol nascer, vem ver... Quem prestar mais atenção vai ver... Vem ver... Que o mundo tem... Muita gente para quem... A fé não é de esperar... Que a sorte caia do céu... Que o dragão saia do chão... É só o prazer de fazer o bem... Vem ver... Toda vez que o pão está na mesa é bom lembrar... Que alimento mesmo vem de dentro do coração... Que adianta tanta ilusão... Tanto luxo do poder... Sem ter o prazer de fazer o bem... Podem dizer que é mesmo ingênuo... Melhorar o mundo... Eu sei lembrar... Nossas mãos geram milagres... Dê o nome que quiser... Eu não pertenço a uma só tribo... Em livro sagrado nenhum... Só estou aqui... E esse é o meu tempo pra viver... E o sol nascer, vem ver... Toda vez que o pão está na mesa... É bom lembrar... Que alimento mesmo vem de dentro do coração... Que adianta tanta ilusão... Tanto luxo do poder... Sem ter o prazer de fazer o bem... Podem dizer que é mesmo ingênuo... Melhorar o mundo... Vou celebrar... Nossas mãos geram milagres... Teu nome que quiser... Que eu não pertenço a uma só tribo... Em livro sagrado nenhum... Só estou aqui... E esse é o meu tempo pra viver... O sol nascer, vem ver... Valeu pra mostrar pra vocês... Mas vocês vão ouvir aí... Que é um grande coro... Você foi feito um grande clipe... O tom nem é bom pra mim... Porque é um tom que vale... Tanto pra homens que cantam agudo... É grave... Como pra crianças e mulheres... Que cantam agudo... Então eu tive que ficar... Me rebolando entre dois tipos de coro diferentes... Mas vocês vão ouvir na rádio... Espero que... Essa música possa trazer uma mensagem nova... Para o terceiro setor no Brasil... Que é assim... Acusado... As ONGs... De serem ONGs... Pilantrópicas... Como dizem... Mas acho que... O terceiro setor é que vai construir a sociedade... São as associações de bairros... As pessoas participando... Da vida democrática... A democracia é feita por nós... E não de cima pra baixo... Enfim... Essa é a nossa moçada... Valeu... Aplausos... 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 Aplausos...